Sob a batuta de Mestre Dilon, o monobloco pede passar. Vai! Demorou! Vem, amor, vem a janela ver o sol nascer Na santileza, o reconhecer Um lindo dia, seu vizinha Veja, o despertar da natureza Olha, amor, quanta beleza O domingo é de alegria No dia, colorido pelo sol As morenas na praia, os que digam o sangue no meu futebol Vai! No dia, colorido pelo sol As morenas na praia, os que digam o sangue no meu futebol Veleiros que passeiam pelo mar E as pipas vão bailando pelo ar E no cenário, que tome do machismo O carioca, segue o domingo infeliz Vai o sol e a lua atrás do mar Novas cores mais e cano A luz é maravilhosa No corpo da voa, seu jardinheira Esquece da segunda-feira Nessa cidade famosa A luz que planta, barra pra cachoeira ou comar Mas eu que soube o sangue no meu futebol Sem a janela ver o sol nascer A sutileza do amanhecer O lindo dia se anuncia Beija, tudo inquietado na natureza O homem, amor, quanta beleza Tudo um dia de alegria No rito, colorido pelo sol As manhãs da praia que digam o sangue no meu futebol No rito, colorido pelo sol As manhãs da praia que digam o sangue no meu futebol Veleiros que passeiam pelo sangue no meu futebol